Aqui, ó! Eu sou do tipo que sofre galã Que chora em casa Mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar a caixa Mas não deixo jamais Brincar com a minha cara Tô com saudade Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Se é pra perder Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Mas se é pra ligar Eu falo Se é pra perder Eu bebo Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Mas se é pra ligar Eu falo Eu sou do tipo que sofre galã Que chora em casa Mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar a caixa Mas não deixo jamais Brincar com a minha cara Brincar com a minha cara Eu tô com saudade Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor Regavo Todo mundo canta! Se é pra ligar Se é pra ligar Eu peço Eu gosto Se é pra ligar Eu のar Eu posso até me afogar Eu vou me dançar Eu ouço Quando sofre Se é pra ligar Eu quis Eu season Eu sou do tipo que sofre galã Eu tô com saudade Que que é isso, Caldas Nova? Tu fica assim, ó E se é pra perder, eu vou Mas se é lá ligar, eu volto Se é pra perder, eu vou Se é pra chorar, eu choro E se é pra ligar, não ligo Mas se é pra ligar, eu volto Mas se é pra ligar, eu volto Muito obrigado!